Fala galera, tudo bem? São o Tecalo mais de vocês Galera, hoje eu quero mostrar pra vocês Como baixar e instalar o Elite OD Super Stage No computador de vocês Primeiro, esse jogo só foi feito pra Playstation Portátil Pra rodar ele, vamos fazer exatamente o seguinte Primeiro, vai no site do PPSSPP Que no caso, esse é o melhor emulador de Playstation Portátil Agora que você veio, você vem aqui e clica em Downloads Depois disso, você procura a versão pra Windows Pode baixar como Zip ou pode baixar o instalador Eu recomendo você baixar Zip, o instalador não vai servir Depois que tu baixar, você vai vir no próximo site Os dois sites eu vou deixar na descrição O console roms Depois que você entrar Você vai aqui em Playstation Portátil E procura o jogo Ou, você vem aqui e pesquisa Initial D O jogo que você vai procurar vai ser Esse daqui Aqui ó Você clica em Vista E aqui vai estar o jogo Você clica aqui Um pouco e depois Depois que você vai instalar Você vai instalar Você vai no arquivo Ó Eita Peraí É difícil fazer isso com Com Aí Agora você vem aqui E Você vai extrair Você vai extrair os dois arquivos Ó Extrair cada arquivo para uma pasta separada Você clica nesse botãozinho Agora é só esperar Quando terminar eu já volto com vocês Agora que O seu arquivo terminou de baixar Você vai excluir esses dois arquivos Agora Você vai rodar o emulador Pode rodar a versão normal Ou a versão 64 bits Eu vou rodar a versão normal À vezes tem que estar 200 para abrir o arquivo Mas Não se comode com isso Tá Agora que abriu Você tem que esperar um pouquinho Para ele carregar a tela Tá Agora que abriu Você clica aqui no mais Você clica em procurar Agora que você clicou Vai na pasta onde você extraiu o jogo Aí ele clica aqui Agora que o jogo tá aqui É só você clicar nele Então Pronto Agora você tem O Initial Disk Street Stage Funcionando de boa O jogo vai estar em japonês Mas É Basicamente Eu não sei como alterar A língua desse jogo Mas Em breve Eu vou tentar descobrir Apesar disso O jogo vai estar funcionando de boa Como vocês puderam ver Então é isso gente Esse foi o tutorial de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esqueça de se inscrever Tchau 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 Tchau